Depois de uma classificatória, o nível de acerto melhore. As performances vão ser muito mais bonitas e também tem mais público aqui, o público está mais animado. Ishikawa do Japão, segundo dos oito a se apresentar nas eliminatórias, foi o quarto melhor. Os resultados das eliminatórias não são trazidos para as finais. A primeira sequência com um pouco mais de dificuldade, botando os dois pés fora da área limite do tablato. A nova geração de atletas do Japão, o país sede das Olimpíadas de 2020. Do Japão, a gente tem o atual campeão do mundo, o Mr. Pirueta Ushirai. Ficou num nível, digamos, eu diria, parecido, André, Ishikawa? Olha, parece que eles fizeram uma cópia do Ushirai renovada e já estão colocando em competição. Aliás, o que chama atenção nessa equipe do Japão, eles são educadíssimos, eles brincam com o público. Ou seja, além de fazer uma bela ginástica, ainda são pessoas muito bacanas. Se acompanha aí a entrada de pirueta, duas piruetas e meia. Ele conseguiu hoje cravar tudo. Foi aquilo que eu disse, como os atletas competiram ontem já, passou aquele nervosismo inicial. Ali foi uma pena, né? Ele foi com força demais, acabou saindo da área do solo. Vai ter uma penalização na sua nota final. Olha agora, uma chegada cravada. Ele conseguiu isso em várias acrobacias da série. O flick-flack, o duplo twist na posição carpada. É uma seleção jovem, mas não veio pra brincar. Esquadro por dentro, parada de mãos. No detalhe, a ponta dos pés do ginasta. Olha agora o esquadro, a gente chama de esquadro por dentro. Essa passagem na força. A parada de mãos. O ginasta precisa ter equilíbrio. E muita flexibilidade pra passar as pernas entre os braços. É uma exigência do código. Agora ele vai pra mais de uma acrobacia. Sensacional.